Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta. E eu sou a Manda Tavares. E eu sou a Alice Damage. Eu sou o Vitor Augusto. E eu sou o Vila C. Nós somos o programa Espaço Jovem. É isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós vamos continuar a falar sobre comércio, sobre a ENEF. Mas hoje, a gente vai estar escutando os depoimentos dos jovens da Comérgia. Mas antes disso, dá as boas-vindas de novo ao nosso Birinha, que está aqui, né, Birinha? Obrigado mais uma vez por estar aqui nesse Espaço Jovem. É uma maravilha estar aqui com vocês. E o nosso programa, então, nós começaremos escutando o depoimento de uma jovem, que é a Clara Irão, da Congregação Espírita Francisco de Paula. Então vamos ouvir? Meu nome é Clara Irão, eu tenho 17 anos e eu já fui a 18 comércios, todas no Polo 13. Bom, eu comecei a ir a comércio quando eu era bebê. Desde antes de eu ter um ano de idade, eu já ia a comércio. Porque meus pais vão a comércio já há bastante tempo. Antes de eu nascer, eles já tinham ido a vários comércios e aí quando eu nasci, eles continuaram indo e me levando. Então, desde que eu nasci, eu fui a comércio todos os anos. Não teve um ano que eu passei o Carnaval fora da comércio. E hoje em dia eu continuo indo porque eu vejo que dá uma diferença muito grande na minha vida e a comércio. Porque todo ano eu saio de lá com vivências novas, com experiências novas, com aprendizados. Às vezes eu mudo a minha forma de ver algumas coisas. Às vezes eu entendo algumas coisas que eu não entendia ou sobre o mundo, sobre a vida ou sobre mim mesma, porque tem várias atividades de você consigo mesmo. Então, eu acho que é muito importante ir a comércio justamente por todos esses acréscimos que a comércio tem a dar na nossa vida. E por isso eu gosto tanto de ir, eu continuo indo hoje em dia. Esse ano eu adorei a comércio. Todo ano eu gosto bastante da comércio, tanto que eu continuo vindo depois de tanto tempo. Mas esse ano tiveram várias atividades que foram muito especiais, que me fizeram refletir sobre assuntos que eu nunca tinha refletido antes ou perceber coisas que eu nunca tinha notado na minha vida e no mundo, na história em geral. Então, eu gostei bastante. Quando eu penso na comércio desse ano, me vem à cabeça três atividades que foram as que mais me marcaram esse ano e quando eu penso em a comércio. Essas são as primeiras atividades que eu lembro, que foi a atividade de sábado à noite, que a gente pôde conversar e visitar personagens da história da humanidade que contribuíram com a tarefa de trazer a boa nova para o mundo. Porque essa atividade me fez notar que realmente não foi só Jesus que trouxe a boa nova. Foram várias pessoas em vários locais diferentes, em épocas diferentes da história da humanidade, que todos eles puderam ajudar na tarefa de trazer a boa nova e todos eles tiveram uma contribuição muito importante e muito necessária. Então, eu gostei bastante dessa atividade. Uma outra atividade que me marcou bastante foi a de segunda noite, que a gente visitou personagens da época de Jesus, pessoas que conviveram com Jesus e que, de alguma forma, tiveram as suas vidas modificadas ou pela palavra de Jesus ou por algo que Jesus fez efetivamente para aquelas pessoas. E eu achei muito legal também entender o que Jesus mudou na vida de cada um e como a gente pode deixar Jesus mudar a nossa vida. E eu achei essa atividade muito legal. E a terceira atividade que me marcou bastante foi uma atividade que ocupou alguns dias da Comerge. Acho que ela começou no domingo e teve a sua culminância na terça de manhã, que foi a atividade em que os jovens puderam roteirizar oficinas para aplicar para os outros jovens da Comerge. E essa atividade foi muito interessante porque nos deu a oportunidade de vivenciar um pouco do que a equipe de estudos faz todo ano, de planejar a atividade, de pensar quais objetivos a gente tem naquela atividade, por que a gente está pensando naquele assunto. E foi uma forma muito legal de poder ajudar um pouquinho na construção da Comerge das outras pessoas. E eu achei isso muito legal. O Telecom é um trabalho que acontece já há muitos anos nos polos da Reunir 8, que são os polos 8, 13 e 18. E no polo 13, o Telecom é um grupo de jovens frequentadores do polo que se disponibilizam a roteirizar, a planejar esquetes que tenham a ver com os temas dos estudos. Então, como funciona? A equipe de estudos, depois que eles montam toda a grade da Comerge, mais ou menos em outubro, eles mandam para a gente todos os temas que nós precisamos trabalhar em cada dia. Então, eles falam sábado, tem que ter esse tema, domingo esse tema, e assim por diante. Todos os dias do comércio, a gente costuma ter uma esquete para apresentar. Como funciona a roteirização das esquetes? A equipe de estudos passa para a gente alguns textos básicos da doutrina. Então, tem alguns textos do Livro dos Espíritos, do Evangelho, ou então de algumas outras obras, como por exemplo, Emmanuel, André Luiz, entre outros autores espíritas. E a gente precisa estudar esses textos, e depois, com base nos conteúdos básicos desses textos, a gente vai montar as esquetes. E aí, a gente tem algumas reuniões para poder fazer as esquetes. E aí, a gente monta tudo. A gente monta o roteiro, a gente monta a base. Do que vai ser a esquete? Porque a gente já tem o tema principal. Mas a gente precisa saber qual vai ser a história que a gente vai apresentar, como a gente vai fazer isso, o que a gente vai precisar. Depois do roteiro estar pronto, a gente tem que lidar com as demandas de cenário, de figurino. Que normalmente a gente tenta fazer uma coisa bem simples, nada é muito elaborado. Mas, para poder fazer uma coisa bonitinha e bem feita, então a gente monta tudo isso. E aí, até a comércia, a gente tem também alguns domingos, justamente para a gente poder se reunir, para ensaiar, para ver o que a gente precisa mudar, o que a gente vai manter, como roteirizamos. E a equipe de estudos sempre está lá para dar um suporte para a gente. A coordenação de estudos está sempre lendo os roteiros, nos dando dicas de o que a gente pode mudar, o que eles acham que tem que esclarecer um pouco mais, para estar mais de acordo com os estudos daquele dia. E aí, a gente monta e quando chega na comércia, a gente apresenta as peças. Sobre o teatro ajudar na transmissão dos ensinamentos espíritas, eu acho que sim, o teatro pode ajudar bastante, porque, pelo que eu vejo de muitas pessoas que eu conheço, ou de histórias que eu ouço, muitas pessoas acabam tendo mais facilidade de entender alguns conteúdos através dos exemplos práticos do que só estudos teóricos. E eu acho que o teatro é uma grande ferramenta para isso, porque quando você está assistindo uma peça de teatro, você tem como ver todos os acontecimentos, todas as justificativas, tudo o que acontece é em torno de um exemplo que, num estudo, às vezes, acabaria sendo só a teoria, mas no teatro você tem a prática. Então, eu acho que o teatro é muito importante para isso. Na comércia, inclusive, nós temos várias peças de teatro, não só o Telecom, que a gente já falou antes, mas peças que contam histórias, muitas vezes, de espíritos que vivenciaram algumas situações, como foi a vivência deles, e isso ajuda bastante os jovens a entenderem as importâncias daqueles conteúdos que nós aprendemos dos estudos teóricos. Então, eu acho que o teatro é realmente muito importante no meio espírita. Eu acho que muitos centros acabam se esvaziando, porque muitas mocidades, evangelizações, acabam ficando muito tradicionais, muito conteudistas, e aí preferem distribuir o livro dos espíritos, por exemplo, para cada um, e ler, fazer um comentáriozinho aqui ou ali, pronto, e seguir a leitura, ao invés de fazer atividades mais dinâmicas, estudos que possam ser um pouco mais divertidos e proveitosos para os jovens, e aí as pessoas acabam se cansando dessa rotina e acabam saindo do centro, buscando um outro modo de estudar a doutrina. Às vezes mudam de centro, ou então mudam de religião, ou então simplesmente param de frequentar a mocidade, passam a frequentar só as palestras e sessões públicas. Um outro motivo que eu acho que pode ser uma causa para isso é que muitas pessoas ficam muito atarefadas com escola, vestibular, faculdade, e aí precisam estudar, e aí acabam pensando, ah, eu tenho tantas horas livres nesse dia da semana que eu uso para ir para o centro, eu posso parar de ir para o centro e eu vou ter mais tempo para estudar, e aí acabam saindo do centro, consequentemente saindo da Comerge, se afastando da doutrina e dos estudos. Obrigada a vocês por terem me chamado. Eu queria convidar todos os jovens que estão ouvindo a estarem na Comerge em 2021, porque eu tenho certeza que vai ser muito boa, e mandar um grande abraço a todos vocês. E vocês acabaram de escutar aqui no programa Espaço Jovem o depoimento da Clara Irão, que é lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, e ela frequenta também o Polo 13 de Comerge, e ela estava falando como é que foram as atividades lá no Polo dela. Quem conseguiu aqui esse depoimento, que fez algumas perguntinhas, foi o Vitor, não é, Vitor? Sim, queria agradecer muito a Clarinha por ter toda essa disponibilidade de responder as minhas perguntas. Ela também é uma pessoa que eu já convivo há bastante tempo, porque a gente é da mesma mocidade, então obrigado, Clarinha, obrigado, minha coordenadora de Telecom. Vitor está emocionado, gente. Vitor está emocionado aqui. Para, vai chorar. Gente, e agora, o que vocês acharam do depoimento da Clara? O que vocês acharam, assim, de mais marcante do depoimento dela? O depoimento dela está tudo a ver com a doutrina, né? Que está já nascendo o berço espírita, não tem como escapar da doutrina, né? Então, ela já está formalizada desde cedo. Só tenho a dizer para ela, parabéns, siga nesse caminho que ela só tem a ganhar. Ela falou de uma das atividades, que foi o sábado à noite, lá no Polo 13, que também me marcou bastante. Que várias equipes de estudos, os trabalhadores, fizeram vários personagens. A gente ia rodando pelas oficinas de várias pessoas, através do tempo, que iam trazendo a mensagem da Boa Nova. E me marcou bastante ver Francisco de Assis, Martin Luther King, Nisse, Emmanuel. E, sei lá, eu marco muito a oficina da Nisse, que ela tinha um carinho muito especial para as pessoas que eram consideradas loucos, as pessoas no... esqueci o nome, o local, no manicômio. E, para mim, é meio doido de pensar que, em verdade, ela atuou aqui no engenho de dentro, aqui no Rio de Janeiro. Tipo, um lugar tão perto e eu quase... e eu nunca soube, assim, direito. Mas sempre que eu... quando eu vi, eu já vi o telheiro do filme dela, eu senti tão... um carinho que passava por ela, por essas pessoas. Eu achei tão fantástico. Você está falando sobre isso, sobre essa atividade? Eu presenciei essa atividade, também participei, eu já fui como participante, né? Esse ano eu estava no administrativo. E um personagem também foi o marcante dessa atividade foi o Chico. Quem fez até foi o Igor, que é lá do administrativo. E, assim, foi interessante que o pessoal falou, gente, eu senti como se eu tivesse escutado a voz do Chico naquele momento e parecia que eu estava vendo o Chico naquele momento. Então, o pessoal até brincou com ele depois, mas as pessoas que estavam ali naquele momento, elas estavam me dizendo que parecia que estavam realmente tendo contato com o Chico. E isso foi visto em todos os personagens. Esse, inclusive, é o segundo ano que o Paulo XIII faz esse tipo de sensibilização. Todos esses anos, né? A equipe de estudos, quando começa a planejar esse trabalho, nós idealizamos uma coisa, né? Claro, com a inspiração da espiritualidade, né? E quando a gente vai ver a realização, a gente vê que é algo que realmente toca os jovens. E aquilo mexe de uma forma que... Acho que até o Vitor pode falar melhor do que eu sobre isso, né, Vitor? Ah, cara, nesse isso eu consigo. Foi tão emocionante estar ali vendo que, tipo, é essa coisa, né, que o Espiritismo não é só uma religião e que fala que a verdade se espalha por todos os cantos. De ver todas essas pessoas, sendo espíritas ou não, em tantos lugares do mundo, passando essa mesma mensagem de amor ao próximo foi muito forte. E você comentou sobre o Martin Luther King também, quem fez o Martin Luther King, né? Foi um companheiro lá da Comerge também. E o Guilherminho. E ele, assim, parecia que a gente estava vendo o Martin Luther King ali naquele momento, né? Parecia muito. Porque ele estava fazendo aquele discurso de uma forma, né? Porque primeiro a gente assistiu um vídeo que mostrava o trabalho de Martin Luther King. E depois ele recitando, né, aquele famoso discurso do Martin Luther King naquele momento foi algo também muito emocionante. Sim, e na oficina perguntaram, deram um papel com, tipo, com o que você sonha? Que o discurso dele é I have a dream. Tipo, qual o seu sonho pra humanidade? Você escrever e a gente segurava os cartazes e via esse vídeo, via ele falando e eu realmente quase me senti lá. Foi muito impactante. E além disso, quais foram os outros pontos do depoimento da Clarinha que vocês acharam também que foi interessante? Agora as meninas, né? As meninas, né? A gente já falou, agora veio das meninas. Empoderamento feminino. Eu achei legal que ela comentou da questão... Enfim, achei muitas coisas legais. Mas é que mais me veio à mente agora, até pra compartilhar a experiência lá do 18, foi ela falando da questão das pessoas saindo, né? Da casa espírita durante o ano e tal. E como a comércia, ela consegue fortalecer isso, né? Lá no 18 a gente tem... Eu sou do Grupo Espírita André Luiz, lá no Maracanã. E tenho muitos amigos que são do Centro Espírita Ibirajara. E a gente saiu com uma proposta de fazer a união Ibirajara-André Luiz durante o ano. Que a gente vai trocar visitas entre as casas. Então o pessoal do Ibirajara vai lá pra minha casa e o pessoal da nossa casa vai lá pra casa deles, né? E lá no 18, né, ela falou desse ponto, é um ponto que a gente tem muito forte. Que é a união entre as pessoas. E o que sempre quando a comércia acaba é uma coisa que mais me marca, assim. O carinho que as pessoas constroem, sabe? A família que as pessoas constroem. Chega uma pessoa nova, a gente super acolhe, super abraça. Tipo, bem-vindo. Tipo, a Amanda. E é muito feliz pra gente, né? E eu acho que a gente sai com esse gás pra não se afastar durante o ano, sabe? Tipo, reacende a chama de, poxa, a gente tá junto, sabe? E a gente tá junto lá fora também e além da comércia. Então eu acho que isso é uma das melhores formas, assim, da gente evitar essa saída, esse esvaziamento. Que às vezes é necessário também, é o momento de cada um. Mas o que a gente pode fazer, né? Pra gente estar mais unido e evitar esse tipo de coisa, é levar esses laços tão profundos que a gente cria no comércio pras nossas casas espíritas ou para outros momentos de encontro, de saída durante o ano com os nossos amigos, né? É justamente o sentimento de pertencimento, né? A gente vem falando muito aqui no Espaço Jovem quando toca essa situação da evasão. Que foi até uma pergunta que o Vitor fez pra carinha. Por isso que até que ela falou sobre a questão da evasão, né? E é algo que a gente vem avaliando, principalmente aqui no Movimento Espírita. O que que está acontecendo? O que que está levando o jovem a não estar na Casa Espírita? E esse trabalho que até Alice tá falando de visitação entre as Casas Espíritas é algo que eu vejo no 42º seu, que é o pessoal de Itaboraí, Rio Bonito. Inclusive quero mandar um grande abraço pra galera de lá. Não vou citar nomes, senão vão ficar faltando nomes. Então um grande abraço pra todos eles. E tenho visto também em outras regiões. E é uma coisa que aqui no 12º seu, que o Grupo Espírita André Luiz faz parte do meu seu. A gente tá com essa meta pra esse ano. Ver se a gente consegue juntar as Casas Espíritas. É algo que os seus têm que fazer. É uma coisa que a coordenação dos seus, né? Que é o Conselho Espírita de Unificação, pra quem não sabe. O seu é o que agrega todas as Casas Espíritas daquela determinada região. Então é uma coisa que eu acho que todas as Casas Espíritas têm que fazer. Hoje não dá mais só para as nossas Casas Espíritas se manterem, né? As juventudes se manterem somente dentro das Casas Espíritas. As juventudes têm que estar participando das atividades das outras Casas Espíritas, dos encontros regionais. Entendeu? Porque a comércia, na verdade, é uma culminância disso tudo. Mas é um trabalho que é feito durante o ano com as outras Casas Espíritas. Então nós sabemos aqui de regiões de seus que não realizam encontros jovens, ou até que limitam a idade dos encontros jovens. E é algo que a gente tem que começar a repensar. A gente tem que realizar mais encontros de juventude nas nossas regiões, buscar estar vendo essa questão da idade. Será que realmente limitar a idade até 18 anos é uma forma de a gente estar mantendo jovem na Casa Espírita? Então são coisas que a gente tem que rever. Hoje em dia, até lá no nosso seu, nós não temos essa limitação de idade para a participação do jovem, né, das atividades de juventude. Nós, existe uma idade mínima, que é a idade de comércio, que é a idade de 26, mas nós sabemos que no movimento espírita hoje existem, né, mocidades espíritas que têm jovens até uma faixa etária maior que essa, até uns 27, 28, 29, né. Então a gente tem que abrir espaço para esses jovens, porque o jovem de hoje em dia não é aquele jovem que antigamente era um jovem que ele chegava aos 18 anos, ele já entrava como facilitador. Não. Hoje, esse tipo de jovem, ele existe, mas muitos desses jovens são jovens que ainda estão amadurecendo. e a gente tem que começar a pensar nisso, a estar envolvendo esses jovens, principalmente aqueles que estão na faculdade hoje em dia. Tem muitas questões que envolvem temas de faculdade que os jovens sentem a necessidade de estarem na mocidade, porque a mocidade é o local onde eles vão tirar essas dúvidas. Então, assim, eu fiz esse gancho até para estar fazendo esse alerta, né, e a gente começar a pensar nessa questão da evasão. E pensar na questão da evasão nesse sentido, da gente ampliar também e conversar com o jovem, que é algo que a gente sempre fica falando aqui no Espaço Jovem. Não, e falando de questão de idade, quando eu voltei para a doutrina, eu tinha acabado de fazer 26 anos. E aí eu queria muito entrar numa mocidade, mas não rolou de participar justamente por causa da minha idade. E aí isso gerou até uma certa frustração, sabe? Porque eu sou muito da vibe de, tipo assim, tipo, o espírito não tem idade, eu sou jovem, eu me sinto jovem, por que não? Eu quero viver isso, porque eu sou espírita desde os meus 17 anos, e no meu centro de espírito eu não tinha mocidade. Então eu senti a necessidade de querer participar disso, mesmo com 26 anos. E aí, tipo, não rolou. E é isso, né, eu virei trabalhadora de novo. Mas as coisas estão mudando. A gente tem visto cada vez mais as casas se abrindo mais, as casas se escutando mais os jovens. As coisas estão mudando. E agora, voltando ao que a gente estava falando dos depoimentos, da Clarinha, tudo. Tem mais alguma coisa do depoimento dela que vocês acharam interessante, que vale a pena que a gente também está ressaltando? É, a Alice comentou comigo nos bastidores que o Telecom do 18 é diferente do Telecom do 13, quando a Clarinha estava falando. Que a gente, o grupo de estudos, manda pra gente, tipo, os textos, mais ou menos o tema do dia, fala, tipo, ah, a gente queria que vocês pudessem passar tal mensagem que tem a ver com o dia, que tem a ver com o tema. E a gente baseia as skates passando aquela mensagem. Então, como é que é no 18? Não, é, eu achei, eu fiquei muito surpresa, né, escutando ela falando. Eu, caraca, que coisa diferente. E é curioso até porque na prévia, que é o encontro pré-comérgio, né, que a gente faz com o 8, 13 e 18, o Telecom está unido também, né. E é mais nessa vibe de passar as normas de ação, né, do que, pô, o que tem que levar pra comérgio, o que é legal não levar, como é que, o que eu vou fazer lá, como é que eu vou ficar perdido, como é que é no banho, como é que é não sei o quê, né. E no 18 é mais assim, a gente tem um conhecimento prévio, né, principalmente o nosso coordenador puxa, mas os jovens antigos também já tem um conhecimento prévio. E até jovens que não participaram anteriormente do Telecom, assistindo o Telecom, eles têm uma noção, né, de que a gente tem que falar as normas de ação. E aí é isso, a gente fala, a gente tem que dividir em sábado, domingo, segundo e terça, e às vezes quarta, falar das normas de ação. Arrumação de colégio, questão de roupa, do que que levar, hora de dormir, alojamento, ronda de banho, ajudar nas tarefas, questão de lamorico, não sei o quê. E aí a gente escolhe os temas de acordo com os dias, isso tudo nós, da equipe do Telecom. E a gente cria os roteiros, ninguém passa nada prévio pra gente, a gente que faz tudo por nós mesmos. E é assim, e não tem uma profundidade doutrinária. Tudo bem que a gente acaba puxando temas bem legais, que às vezes acaba vindo no roteiro, mas o nosso foco é mais as normas de ação e é tudo construído por nós, assim. Só supervisionado pela coordenação, mas também nada muito demais. Sim, o negócio da prévia, é que eu acho que talvez seja mais crítico na prévia pra dar um foco realmente nas normas de ação. Que é que, tipo, quem não tá vindo, pô, não tem ideia do que fazer. A gente fala, não, você leva isso, leva isso, esquema isso, não demora mais que isso no banho, tenta não desperdiçar comida. E no 13, a gente também fala das normas de ação, mas a gente normalmente deixa pra sábado, em algum momento, ou encaixa na esquete, ou já teve anos que a gente fez um videozinho, aí em algum momento pausava, e a gente mostrava o videozinho e depois resumia o Telecom. Legal, legal. E o papo tá bom, mas a gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já, com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música. Espaço Jovem, arroba, rádioriodejaneiro.am.br E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E agora, a gente vai escutar a música Amigo do André Raí e o Elias Lima. Sigo o coração, caminho sempre Busco o melhor que a gente vai ficar em você Um sorriso, um abraço, um abrigo faz bem Siga essa decisão E não há nada Nada a temer Eu e você E não há nada Nada a temer Você é meu amigo Sigo o coração Caminho sempre Tudo tem motivo Para acontecer Trabalhe Acredite Que a gente persista O amor Será o nosso viver E não há nada Nada a temer Eu e você E não há nada Nada a temer Você é meu amigo Sigo o coração Trabalhe Trabalhe Sigo o coração Acredite Acredite Sigo o coração Persista Persista Sigo o coração Amigo 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 E essa foi a música Amigo Do André Raí Com Elias Lima Por falar Nós queremos mandar Um grande abraço Para o nosso amigo André Raí Que sempre Estava aqui No programa Espaço Jovem Vai voltar aqui Com certeza Mais vezes Para a gente Bater um papo E nós Hoje Nós estamos Continuando O bate-papo Sobre a Comérge E hoje Nós estamos Fazendo depoimentos De jovens Que foram A Comérge O que eles acharam Da Comérge E agora Que eu faço Eu faço parte Do coral Espaço de tempo O que tem E foi Uma imagem Porque foi Foi a primeira E indicou E se Confia E se confia E vão Eu achava Essa música Muito bonita Ainda acho E eu sempre Me recordo Dela Me recordo Dessa Comérge Que foi Maravilhosa Para mim E a gente Gostaria De aproveitar Agradecer A participação Da Letícia Rodrigues Que deu Esse depoimento Maravilhoso Falando sobre O trabalho Do Coromérge Que a gente Até já falou No programa passado Sobre isso E também Da emoção Que ela sente De estar na Comérge E eu gostaria De perguntar Para vocês O que vocês Acharam Do depoimento Da Letícia Gente Ela me falou Uma coisa Que lembrou Que aconteceu Lá no Paulo 18 Também Que ela falou Do encontro Que eles tiveram Com Jesus Que emocionou Muito ela E ela até Lembrou De uma Comérge Que eu Abracei Jesus Também Até comecei A lembrar Que E realmente A Comérge Mexe muito Com a gente Fica no coração A lembrança E É uma coisa única Que só quem viveu Sabe E aí Ela trazendo Essa questão De Jesus De ter emocionado Lá no 18 Foi muito interessante Que a figura De Jesus Esse ano Também apareceu E Apareceu Na forma De um menino Eles pegaram Um garotinho Mais novo Lá Que eu acho Que era Dos sementes E Colocaram ele Para fazer Jesus E ficou Todo mundo Encantadíssimo Com ele Fazendo Jesus Porque Foi super bonito Ele Todo Bonitinho Lá Sabe Tranquilo Fazendo as falas Dele Com Com Um rostinho De criança Então acho que Emocionou Muita gente Foi bem legal Eu estava lá Vendo Essa Atividade Que a Letícia Falou E realmente Foi uma atividade Muito Marcante A preparação A escolha Do personagem Que foi um amigo Meu Foi o Miguel Pombo Que faz parte Também do Coroma Erja Ele Fez o papel De Jesus Inclusive ele já Tinha feito o papel De Jesus Na prévia Da Coroma Erja E naquele momento Assim que ele Entrou Vestido de Jesus O pessoal Assim ficou Impactado Porque uma coisa Que lá no polo O pessoal Costuma fazer É sempre ver Um personagem Diferente Antigamente quem Fazia muito Jesus Lá no 3 Era o Beto Sempre era o Beto O Beto ficou marcado Por ser feito Ele falou Não Dessa vez Não quero mais Fazer Jesus E esse ano Foi o Miguel Pombo E assim A entrada dele Nessa cena Onde ele Recita Vários Dos depoimentos De Jesus Das falas De Jesus Quando estava Com os apóstolos Foi algo assim Que Marcou E o cenário Que foi montado Ali Quem fez Foi a equipe Administrativa Acompanhei Inclusive O pessoal Fazendo O cenário Era um cenário Que no fundo Havia justamente O monte Então simbolizando Aquela passagem De Jesus Comecei na comércio Comecei na comércio Como tarefeiro Então o trabalho Dos tarefeiros Quando o jovem Chega a essa fase Dos tarefeiros Já é uma preparação Para o trabalho Não só na comércio Como na casa espírita Então o que a letícia Estava descrevendo É algo que Assim É um trabalho Diferente Em cada Polo de comércio No caso Da oitava reunir Né Anteriormente Os tarefeiros Eles conhecem Todas as atividades Né Que existem Nos polos De comércio E tem o estudo Então assim O estudo Para o tarefeiro É de uma outra forma É um estudo Mais simplificado Entendeu E eles tem Esses estágios Que é como o pessoal Chama Essa passagem Do tarefeiro Né Para conhecer as áreas Então Eles ajudam No apoio logístico Né Que é o que prepara Muitas vezes A refeição Durante o evento É a equipe Que também cuida Né Da limpeza Também Dos alojamentos Que cuida Da limpeza Também Dos banheiros Então assim É o trabalho Do apoio logístico É um trabalho De muito amor E quem participa Do apoio logístico De muito amor Inclusive eu Esse ano Participei Também do apoio logístico Porque Esse ano lá no polo A equipe administrativa Nós adotamos o lema Somos todos Apoio logístico Porque havia Uma necessidade De trabalhadores Né Então Eu A gente vê Como é bonito Esse trabalho E os tarifeiros Eles tem toda Essa vivência Né Eles tem Um estudo Normal Que acontece Mas eles também Tem um estudo Né De preparação Para você ser Trabalhador Como eu sei Que há polos De comérgio Né Hoje em dia Que É Quando colocam Como tarifeiro Na verdade Tarifeiro Não tem nem mais estudo Já é trabalhador direto Então assim Cada polo De comérgio Cada região É de uma forma Diferente Birinha que pode falar Né Um pouquinho Como é que tarifeiro Lá no teu polo Birinha Fala isso pra gente Eles ralam pra caramba Também Também Eles começam Cedo Também E também Como você falou Também Tem a parte do estudo Pra eles Depois Estão Deslocados Pra A área Que eles querem Atuar Depois A área administrativa Logística Também Eles fazem A escolha Depois Eu tenho amigos Que são de outros polos Que eles comentam Que o tarifeiro É assim Ele tem uma parte Da manhã De estudo E a tarde A parte Que ele já Se prepara Para o trabalho É justamente Lá A gente faz isso também Na parte da manhã Eles fazem Na parte de estudo Depois do almoço Vamos pra Essa parte É porque Esse trabalho Do tarifeiros Ele é novo A manjinha Que dá uma palavrinha Aqui né Manjinha É porque Lá no 18 Os tarifeiros Eles de manhã Eles vão Eles rodam Nas áreas E aí eles vão Conhecendo E aí de tarde Eles vão pro estudo Lá é assim É É como funciona Também lá No polo 3 E o polo 8 Também da mesma forma Porque assim A oitava reunia Gente Todos os nossos polos Descendem no polo 8 Existe o polo 8 Depois veio o 13 E depois o 18 Então nós somos todos De um mesmo polo De comérgia Então basicamente A estrutura É a mesma Só que assim Cada um tem um foco Diferente Um foco é o estudo Outro foco é a arte Entendeu E é assim que funciona Os nossos polos De comérgia Agora teve mais Alguma coisa Que do depoimento Delas Vocês acharam Interessante Que a gente está comentando Ela começou falando Do porquê ela gosta De ir da comérgia De fugir do carnaval Mas também Por como a gente Se sente ali dentro Eu fico assim Impactada Com O que é A vibração da comérgia O que é O ambiente da comérgia Qualquer reunião Assim Vamos fazer a reunião Da avaliação De como foi a comérgia Você sente Que não é uma reunião Como as outras É uma reunião Com o clima Especial da comérgia Que só quem foi Na comérgia Consegue sentir Então Desde reuniões Mais simples Ou até mesmo Você estar saindo Com amigos Da comérgia Que estiveram lá Com você É um sentimento Diferente Então assim É um Acho que a comérgia É muitas coisas Para cada um É uma coisa Mas acho que Para todo mundo Esse sentimento Especial É único Alice Eu queria Que você falasse Um pouquinho Também Sobre a questão Do estudo Que a gente A gente ainda Não falou Sobre essa questão De estudo Como é que é Esse estudo Na comérgia Olha Tem bastante estudo Tem bastante estudo É engraçado Que muita gente Comenta De outras religiões Que geralmente Os retiros São uma coisa Mais livre Mais de lazer E tal E na comérgia Não gente Vocês não estão entendendo Quem nunca foi Não tem tempo Para respirar Entendeu Não tem Nem para se coçar Nem isso É tudo contadinho Tudo certinho Sempre tem uma atividade E não estou dizendo Que isso é ruim não Dá um cansaço Mas é maravilhoso Você está com o seu dia É um cansaço bom Bem merecido Esse cansaço Chega no final do dia Você está com a bateria Toda renovada Principalmente na quarta-feira Quando tem A despedida Então Você sente Quer que a comérgia Dure pelo menos Mais uma semana Todo mundo fala Não tem que ter Uma semana na comérgia Os trabalhistas Não Pelo amor de Deus Mas O estudo Então É basicamente Assim lá no 18 A gente é dividido Por faixa etária E aí tem o polen Semente Flores Colheita Tarefeiros E aí tem Outras pessoas Trabalhadoras Mas falando mais Do confraternista É assim E aí a gente Passa Esses quatro dias De sábado Até terça Pelo menos Em algum momento Da nossa faixa etária Assim Todo dia A gente vai passar Pela nossa faixa etária Alguns dias Mais horas Outros dias Menos horas Aí às vezes É quebrado ou não Na faixa etária A gente tem Os nossos facilitadores Que estão lá Os quatro dias Com a gente Nos apoiando Vivendo as coisas Com a gente Ajudando os estudos E aí Ultimamente Né Esse ano da Comérgia O ano passado A gente teve A dinâmica do cardápio Que era um Tipo um cardápio mesmo De comida Né De restaurante Com atividades E uma breve descrição Delas E de como elas funcionavam Se elas eram Conversas Se era com apoio De mídia Se era arte Se tinha uma alta Intensidade emocional Né E aí a gente Escolhia De acordo com a demanda Do grupo Ah o grupo Nas conversas Que a gente teve Até agora A gente tá precisando Falar de orgulho Ah então Vamos pegar atividades Que falem Falem sobre a questão Do orgulho Ah de família Ah de auto amor Não sei o que Então a gente Escolhia essas atividades Que foi muito legal A gente fez umas Quatro atividades Do cardápio Mais ou menos E também tinham Atividades prontas Já Que os nossos facilitadores Faziam com a gente Que já era algo Escolhido E além disso A gente tem Algumas breves oficinas Sobre alguns temas Eu por exemplo Fui numa oficina De fotografia Que foi muito maneiro A gente tirou Várias fotos legais Com câmera profissional E tal A luz Tô esperando as fotos Saírem ansiosamente E tem também O precisamos falar Sobre isso Que é super querido Lá no nosso polo Precisamos falar Sobre isso Ele São Temas Escolhidos Por nós Jovens Mais ou menos Em seis temas Tipo Tipo Jovens É uma roda de conversa Sensibilização E é maravilhoso Então Aquela Arvorezinha ali Maravilhosa Ela deu Um trabalho Mas assim Como tudo que O ADM faz A gente faz Com muito amor Óbvio A gente faz Sempre tudo Com muito amor Dentro da comérgia Mas é É uma entrega Sabe A gente não vê O tempo passar A gente fala assim Dá pra ficar Mais um pouquinho A gente quer ficar Mais um pouquinho Vamos cortar Mais papel Não dá vontade De sair da comérgia Né gente Não Vamos sim É E assim A gente vê de perto As fotos chegando De vocês pequenos Aí a gente vê As fotos de vocês Já maiorezinhos A gente colando E a gente fala assim Cara Olha como Como evoluiu Tanto né E como é legal Ver a trajetória De vocês mesmos Que é rapidinho Isso é muito bonito E é uma coisa Que a gente pensa Também na nossa trajetória Quando a gente Pega a foto A gente analisa a foto A gente vê a foto Dos outros Pessoas conhecidas Nossas Irmãos nossos Assim Pessoas ligadas A gente para Pra analisar A trajetória de vida Como é que As mudanças Vão acontecendo Uma hora você está Com determinado cabelo Daqui a pouco Você está com outro cabelo Ou você está Com cabelão Ou você muda Alguma coisa Na sua fisionomia Alguma coisa Na sua vida Que você Que você vê que mudou Às vezes uma pessoa Que não está mais Entre a gente Aqui fisicamente Então são várias memórias Que fazem parte Dessa nossa jornada Porque a comércio Nada mais que é Uma jornada É uma vivência Uma vivência Uma preparação Para o que a gente Vai viver aqui fora Durante o ano É por isso É por isso que Muitas vezes A gente Durante Esses Programas A gente Quando Vem conversando Com outros Ouvintes E pessoas Convidadas Que fazem parte Da comérgia Eles falam muito Sobre isso Sobre o legado Da comérgia E o legado É esse Né Birinha Birinha que pode falar Né Birinha Eu vou te dar um exemplo Eu era do Paulo 6 Quando teve a desmemoração Do Paulo 6 por 16 Nós tínhamos o filho Do Robson Tadeu E da Rosileia O Luquinha Hoje Passou para ser É Último ano dele Acho que foi o último ano De ele Terceiro também Lucas Nossa Quando eu vi No dia desse Eu falei assim Caramba Tá ficando bem velho É o tempo que passa Birinha É O que a gente pode fazer Né Pra quem Corria lá Na Cricep Lá em Santa Cruz Correndo pra lá E pra cá Não parava um minuto E agora Já tá Um homem Mais do que feito Aí já tá quase Pra casar também Não tem comparação A comérgia São muitas lembranças Eu acho que Eu tenho 11 anos De comérgia Cada comérgia A gente Lembra de alguma coisa Porque é um momento Que a gente está de vida Porque a comérgia Tem muito também A ver com o momento Que você está na vida Sim Às vezes a gente está Num momento Que a gente É Tá passando Por um desafio Né E a gente Naquela comérgia Sai fortalecido Pra vencer Esse desafio E logo Nesse tempo Todinho de comérgia O ano que eu não fui Não fui Um ano que eu não fui Eu fui Mas não fiquei Pra ficar na comérgia Problema de saúde Da minha mãe Mas Eu fiquei Com o coração partido Poxa O que eles estão fazendo agora Poxa Podia estar fazendo A ronda agora Aí a gente fica Com aquele pedacinho Com o coração partido Quando não vai Pra comérgia Mas pra mim A comérgia É tudo Quando eu recebi A ficha É igual a criança Eba Chegou o dia da comérgia E agora Com a informática Então melhor ainda Preenche a minha ficha E Vamos partir Nós estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Espaço Jovem Nesse ano Mas a gente vai falar Mais sobre o comérge A partir de novembro E dezembro Tchau pessoal Tchau Beijos Foi muito legal A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem